Oi galera do Goiás, estamos aqui conhecendo um das 7 maravilhas do mundo, da era moderna. Levando meu ojinho para conhecer o Cristo. Que romântico. Olha esse revê, olha o que é isso. A prova. Olha o panorâmico aí galera, olha. Morra de inveja, estamos aqui apreciando. Olha o marzão lá dentro aí, olha. Qual que é o céu, qual que é o mar. Olha a quantidade de gente que tem visitando o Cristo. Estou lotado, dia dos pais. Não, 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 não. Amém. Obrigado.